Oi pessoas, tudo bem? Esperamos que sim. A paz do Senhor esteja com todos. Vou mostrar aqui alguma coisa, as belezas da natureza. Está escutando o barulho? Olha só que coisa linda, gente. Vai ter muita imagem bonita hoje, olha só. A ideia hoje é mostrar as belezas do interior. Olha quanta pedra aí no rio. Olha só. Olha só. Isso vai ficar muito bom. Sim, hein? Quanta pedra, hein? Que natureza linda. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.